Oi gente, vamos começar a ir fazendo o girassol. Eu vou ensinar o girassol porque aí eu ensino o girassol e vocês já conseguem pintar os outros, que eles são iguais, tá? Então, eu vou usar o preto primeiro, o amarelo cardimum, como se estivesse contornando as pétalas do girassol. É isso que você vai fazer, contornar com o pincel. Com cuidado para não passar para fora do desenho na parte branca, aí você faz isso aqui, contorna em volta. Aí eu passo em volta e aqui, ó, perto do miolo, eu passo também. Eu estou usando o amarelo cardimum, mas se não tem, você pode fazer essa parte com um pouquinho de vermelho ou um pouquinho de laranja. Aí eu vou usar amarelo canário, um tom de amarelo mais claro. Se você só tiver amarelo ouro, aí você usa um pouquinho de branco. E aqui, ó, eu vou preencher dentro das pétalas com esse amarelo canário, que é mais claro. Não precisa ser exatamente esse, você pode usar amarelo limão, você pode usar amarelo bebê, um tom mais claro de amarelo. Com dois tons de amarelo, fica mais fácil de fazer a pintura. Aí eu preencho as pétalas. Tá vendo, ó? Vai ficando mais escuro em volta e dentro mais claro. Vou pegar o laranja. Também pode ser o laranja pra fazer o lugar dessa sombra, tá? Vou pegar o laranja. Com um pouquinho só de laranja no pincel. Um pouquinho só. Você vai dar umas puxadinhas daqui do miolo. Como se eu quisesse fazer dois risquinhos em cada pétalazinha dessa, ó. E aí, no cantinho da pétala. Puxando pra fora. Ó. E encosto aqui, ó, como se fosse fazer dois risquinhos com o pincel de lado. E na divisa de uma pétala pra outra. Aqui também. Ó, perto do miolo você dá uma passadinha de laranja. E dá essa puxadinha pra fora. Pouquinha cor, pouquinha tinta no pincel. Não precisa ser muita. É como se eu fizesse dois risquinhos, ó. Aqui mais escuro porque ela só tá aqui atrás. Aí na divisão das pétalas também passa o laranjinho, ó. Esse processo você vai fazer nas outras flores também, tá? Você vai fazer nos outros girassóis. Desse mesmo jeitinho. Agora, eu vou dar uma passada nesse amarelo canário. Só pra deixar o pincel amarelado de novo, vou passar no branco. Dá uma encostadinha no branco. Pra gente pôr a luz nas pétalas. Então, você vai fazer isso, ó. E não vai ter luz em todas, entendeu? Vai fazer um pontinho aqui. Depois a gente vai fazer o movimento assim, ó. Puxando pra dentro, ó. Como se eu quisesse desenhar um V aqui, ó. Copiando o formato da pétala, ó. Tem um lugar que foi muito pouco aqui. Não foi quase nada. Ó. Aí eu vou e puxo pra dentro, ó. Girassó é uma das flores que eu mais gosto. Que eu acho muito bonito. Fiz assim. Só tô dando uma espalhada maior, tá? Melhor porque ficou muito marcada a ponta. E aí você não pode deixar marcadão demais. Fiz isso. Agora é o miolo. Vou fazer o miolo. Eu vou fazer o miolo. Mas eu vou fazer logo as outras pétalas pra mostrar pra vocês. Aí a gente já vai vendo ficando acabado. Tá bom? Agora eu vou fazer o miolo. Eu vou com pincel de ladinho. Com tinta. Entendeu? Não é um monte de tinta, mas é com tinta. Não é pouca tinta. Pra fazer praticamente um contorno, ó. Pro lado de fora, você deixa a tinta ficar. E pro lado de dentro, ela vai ficar manchada, ó. Você apoia o pincel pra tinta. Pra tinta ficar no contorno certinho. Vai com a mão bem firme. Mostra pra tinta quem é que manda. E aí no meio você faz um redondinho, ó. Aqui o formato, como ele tá meio virado pra cima, então ele tá meio de lado. E aqui não, eles estão mais de frente. Então ficou redondo. Entendeu? Fiz isso, aí eu vou passar marrom nessa parte. Eu não vou limpar o pincel, vou deixar o pincel sujo. E eu vou passar marrom aqui, ó. As pétalas eu repeti o processo. Passo o card em volta, passa o amarelo mais claro dentro, passo o laranja, faço o branco. Não tem todos esses tons, só o laranja, o amarelo e o branco já dá pra fazer o girassol, tá? E aí você faz o laranja em volta, o amarelo dentro e depois faz a luz. Se você não tiver mais um tom de amarelo, tá? E quando eu não tenho, eu uso o que eu tenho, né? E quando eu tenho bastante, eu uso vários, entendeu? Então, mas aí é uma indicação pra você, não precisa usar todas essas tonalidades que eu usei no girassol, não, tá? Você pode usar também o amarelo que você tiver em casa. Vocês vão comprar a tinta só por causa do que eu tô usando essa cor, tá? Vai ficar lindo do mesmo jeito. Aqui é marrom e preto. E agora, que eu fiz isso, agora que vem o manganal, agora que a gente, agora que vem o grande truque, o grande efeito, né, do girassol. Eu tô com o pincel sujo e eu vou encostar no amarelo. Aí você encosta no amarelo que você tiver aí. Eu vou escutar, eu vou, como eu tenho mais é do cardium, eu vou usar o cardium. Aí eu vou encostar com o pincel sujo no amarelo e aí eu vou fazer batidinhas, ó, e eu vou virando meu pincel, tá vendo, ó? O pincel vai virando, ó, ó, você vai rodando ele assim, ó. E é batidinha. Ó, tô virando, ó. Tô virando. Como a tinta preta, a tinta marrom está tudo molhado, e aí elas vão dar uma misturada e não vai ficar aquele amarelo marcado. Ó, vou virando o pincel, ó. Vai dando batidinha, que é pra formar como se fosse a sementinha do girassol. Que essas batidinhas vão dar esse efeito. aí você faz em volta desse preto aqui, ó. Em volta do preto. E aí você vai dando as batidinhas. Vou bater mais um pouco pra clarear um pouco mais. E também vai do seu coração. que é mais claro, pô, bate mais. Quer mais escuro, bate menos. Não gostou? Apaga. Faz de novo. E eu vou virar no pincel. deixa eu bater nesse aqui. Aqui, ó, usei, ó. Fui um pouco pra fora. Vou ter que arrumar. E aí eu vou batendo como se quisesse chegar no preto, mas não chego. Aí eu vou lá perto dele. depois que eu fiz isso, aí eu vou bater no branco também. Ó, eu bato como se quisesse chegar no preto, mas não chego. Aí agora eu vou no branco. Com o pincel sujo, vou fazer o mesmo movimento. Ó, vou virando o pincel, tá vendo? virando o pincel. Virando o pincel. O lado de dentro, perto, querendo chegar no preto. virando o pincel. Virando o pincel. Virando o pincel. Ó, eu vou virando o pincel. aí você faz as batidinhas. Tá achando muito escuro? Quer pôr mais? Bate mais. Põe mais branco, mais amarelo. O pincel vira, ó. Vai dando uma olhada, vai dando uma olhada, se acha que tem que bater mais, eu vou bater menos. É pouca tinta. Nessa parte, o pincel está sujo e não é um monte de tinta. É pouca tinta, né? E aí você dá essas batidinhas. Olha como dá um tchan, né? E agora a gente vai fazer a tulipa. A tulipa eu vou usar vinho e preto. Eu vou fazer... Eu vou fazer um contorno em volta da tulipa, ó. Esse desenho você não vai encontrar na internet. Foi feito pra nós. Pra vocês aprenderem a pintar aí. A tulipa. E aí, a pedido de uma inscrita, né? Ela queria que tivesse flores com ferro a carvão. O nome dela é Sofia e o nome dela... E ela é de Portugal. E aí, a gente se tornou amiga graças ao canal. E aí, eu queria mandar um beijo pra ela. Ó, Sofia, o ferro de passar aí que você queria a carvão, né? Com flores. Atendendo o seu pedido aí, a gente sai ganhando, né? Todos nós aprendemos. ó, aqui você vai fazer o mesmo procedimento. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa que é importante. Eu eu ensino a pintar o desenho que você gosta por onde você quer começar, entendeu? Tem uma ordem pra começar, só que eu nunca sigo. Entendeu? É... Primeiro é o chão, depois é os galhos, porque eles estão... É o ferro, porque dá atrás, os galhos. só que... Eu costumo começar por onde eu quero ver pro aluno primeiro, entendeu? Então, na hora de pintar as outras partes, pode dar um pouco mais de dificuldade, porque você tem que tomar cuidado com a parte que já está pronta, né? Então, eu já aconselho você que está assistindo essa aula, talvez você comece pela parte certa. Tá bom? É que eu sou difícil. Eu nunca lembro de começar pela outra parte. Eu sempre começo pela parte que eu quero ver pronta. E os meus alunos presenciais já aprenderam a fazer a mesma coisa, começo por onde quer. Mas tem uma ordem que ajuda, né? A ser mais fácil. Agora, eu vou passar vermelho. O vermelho que eu estou passando é vermelho vivo. Contornei com vinho e agora eu estou no vermelho vivo. Aqui, você vê que acrescentei um pouco mais de vinho. Né? Ó. Aumentei um pouco mais de vinho pra poder pra poder fazer a sombra. E aqui, eu só fiz mais embaixo. Tá vendo? E aí, eu preencho de vermelho. Aí, a gente preenche de vermelho aqui. Vermelho vivo e vinho. Você pode usar o vermelho púrpura, vermelho fogo. Use o vermelho que você tem aí. Se você quiser fazer de outra cor, não tem problema. O desenho é seu, você faz a cor que você quiser. Tá? Estou fazendo aqui mais ou menos da ordem que as cores são mesmo, né? O girassol costuma ser amarelo, né? Mas aí, você pinta a cor que você quiser. E aí, ó. Aqui, eu vou pintar também de vermelho. Aqui, você viu que eu passei um pouquinho pra fora, tá vendo? Acontece comigo também. Não fica aí. Aí, ela não erra. Aí, errou. Errei aqui, errei aqui. Vou ter que arrumar. E eu vou arrumar. Vou passar o vermelho aqui porque o vinho, ele é uma cor que não gosta de se misturar. Então, pra misturar ele, tem que passar o vermelho e depois passar o vinho. Passa o vinho primeiro porque você não perde o risco. Porque aí, ele não deixa pagar o risco, né? Então, você vai fazer esse processo com o escuro e o claro pra você não perder seu risco. Ainda mais você que, às vezes, é iniciante, tá com medo. Não precisa ter medo, não. Pintura em tecido é maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se você estiver assistindo uma primeira aula de pintura em tecido pela primeira vez, acompanha aqui o Arte Certa. Tá com dúvida? Me procura nas redes sociais. Tá com... Quer mandar uma sugestão? Pode pôr aí nos comentários. Eu tô aqui pra ajudar você a crescer aí, e ficar fera na pintura, viu? Ó, vou passar de novo o vinho. Passei o vermelho por cima desse vinho e vou passar o vinho de novo. E aí, vai ser a hora e o momento que eu vou arrumar aqui, ó. Eu vou vir com o vinho como se estivesse querendo contornar de novo. Aí, eu conserto aqui meu eu, ó. Consertei. E aí, eu vou dar aquela esfregada pra assumir esse contorno que ficou. Você vai pra cima do vinho, pra cima do vermelho, ó. E vai esfregando pra uma cor entrar na outra. Com cuidado pra não errar de novo, né? Tô falando pra mim aqui, viu? Cuidado pra não errar de novo. Passar pra fora do desenho de novo. Agora, aqui dentro, ó. Eu vou pro lado de dentro e vou puxar pra fora, ó. Que é pra dar a sensação de profundidade. E agora, vou fazer o contorno aqui, ó. E agora, aqui do lado de cá, eu vou fazer que essa pétala aqui tá por cima dessa. Então, essa vai ter sombra. E aí, você pode fazer virado pro lado de baixo. E vou pegar o vinho e vou fazer como se fosse uns risquinhos, ó. A tinta está fresca e aí, ela vai ficar suave. E aí, eu vou fazer esse processo do lado de cima aqui só pra ela integrar e não ficar um contorno. Não pode ficar um contorno marcado demais. Entendeu? Você tem que deixar suave. Aqui, vamos lá. Mesma coisa. Vou puxar pra fora. E a gente vai fazer o mesmo processo. pular de dentro ainda posso passar um pretinho. Vou encostar no preto vou passar aqui, ó. E vou puxar pra fora. Só pra dar profundidade. Aí, você usa um tom mais escuro. Vamos supor que você esteja usando azul. Deixa um azul marinho, um azul petróleo aqui dentro pra ficar mais escuro. Pra dar essa ilusão que tá pra dentro. E tenta não borrar. E aí, você faz puxando pra fora. Ó, fiz puxando pra fora. Agora, eu vou dar uma limpada no pincel e eu vou usar vou usar o vermelho de novo vou passar um pouquinho só de vermelho aqui nessa parte só um pouquinho só pra sujar o meu pincel porque eu vou encostar no branco. Você pode usar até o rosa chá, mas eu vou usar branco. Você acha que eu vou usar branco? Eu acho que o branco vai ser melhor. Um pouquinho de branco e você vai fazer uns risquinhos. Ó, fiz uns risquinhos puxando do bico pra fora. E agora você vai com a mão carinha em dedicação como se quisesse chegar no final da pétala, ó. Um pouquinho a tinta não é muito. E o pincel de lado. Ó, o pincel está de lado, ó. Tá vendo? De lado. Encosta aqui e puxa. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Movimento de desenho. Movimento de desenho, ó. Aí eu fiz as tulipas, né? Agora a gente vai fazer a folha e eu vou ensinar a fazer esse galho aqui, ó. Deixa eu fazer os galhos aqui de baixo. Vou usar o verde pântano pra fazer esses galhos de baixo, tá? E amor, carinho, dedicação, gente. Porque a gente fez a folha primeiro, então tem que ter cuidado aqui pra não empurrar. O certo é fazer o galho primeiro. Só lembrando. Mas a professora sempre começa pro lado que ela quer. Vocês aí, se vocês vão começar a fazer o desenho, já façam. já faço pelo lado certo. Talvez fazer o galho primeiro. Passei o verde pântano com cuidado aonde tem esses galhos aqui. Ó, aqui tem outro que é o que tá segurando a tulipa. Esse aqui você puxa, ó. Vai subindo. E aí vai com cuidado, ó. Você vê que eu vou pra cima um pouco do desenho com esse verde pântano. Aqui encosta e puxa, ó. Vai subindo, ó. Pra cima. Tá vendo? E aí eu venho e faço o caule dela aqui e puxo. Tá vendo que no meio ficou vazio? Porque a gente vai usar outro tom de verde. Aqui eu vou fazer que seria o galho desse girassol. E aí eu vou fazendo com cuidado pra não borrar o que eu já fiz. e aí se você não tiver verde pântano no lugar desse você pode usar o preto. E depois você vai dando uma passadinha de verde pra ele ficar verde, tá? Não vai deixando ele puro, não. Deixa eu ver aqui. Aqui tem outro galho. Só que eu não sei do que é. Deve ser das folhas. Ó, fiz outro galho aqui. E aqui tem também uma linha. Deixa eu fazer aqui também. E aqui atrás a gente vai fazer uma certa sombra aí atrás porque vai precisar, tá? Faço aqui, ó o finalzinho do galho. Deixa eu vir mais pra cá. finalzinho do galho. Aqui tem outro. E a folha. Essa folha eu vou fazer depois. Primeiro eu vou fazer o ferro. Mas pra me ensinar eu vou ensinar essa e essa. Tá bom? vou fazer logo elas porque elas são um formato diferente. Essa aqui é parecida com essa. Mas é o mesmo esquema. Todas elas vão ser a mesma coisa. Eu contorno com a mocarina de dedicação a folha e eu vou passar com outro pincel eu vou só preencher a parte de dentro com verde pinheiro. Você usa o verde que você tiver, tá? Não precisa ser exatamente os verdes que eu estou usando. Aí aqui no caso eu usaria um preto e vai misturando com o tom de verde que você tem pra ficar um tom de verde bem escuro. E aqui, ó. Aí você contorna a folha de verde pântano o risco do meio dela aqui e aqui tem a dificuldade porque tem as pétalas então você vai com cuidado pra não borrar as pétalas. E vai atrás das pétalas, ó. Tá vendo? Aí você vai atrás das pétalas. Ó aí. Depois que eu fiz isso eu vou com verde pântano. Aí eu vou usar um pincel um pouco mais largo pra preencher o espaço. Aí eu mostro pra vocês preenchido só de verde pinheiro. Enchi com verde pinheiro. Contorno de verde pântano preenchi com verde pinheiro você vê que eu não cheguei a encostar nele. Só preenchi. Aí eu vou encostar nele agora, ó. Vou pra cima do verde pântano e vou esfregar uma cor na outra pra elas poderem conversar. Aí eu esfrego. E é bom que eu vou encaixando a tinta nos furinhos do pano pra não deixar nenhuma parte branquinha. porque se tiver faltando branquinha aí dá entender que você tá com medo da tinta ou então não sabe muito não soube preencher totalmente seu pano, tá? Então deixa bem preenchidinho as cerdas do tecido não pode ficar falha de branco não. Dá uma observada porque às vezes a tinta seca e dá pra ver as cerdas do pano dá pra ver a parte branca aparecendo. Aqui no galho você vê que eu deixei um espaço então aqui ó você vai com cuidado e preenche com verde pinheiro ó aqui ó e aí eu posso dar uma passadinha com esse verde pinheiro em cima desses galhos onde eu passei só pra dar uma iluminada e aqui é a mesma coisa eu vou usar o verde pistache pra fazer a luz você pode usar amarelo pode usar somente o branco e aí como eu tenho um tom mais claro de verde eu vou usar ele preencho passo por cima desse verde pântano mas eu acho que ainda vou voltar em alguns lugares no verde pântano mas também vou usar um pouquinho posso usar um pouquinho de preto vou usar o verde pistache pra fazer a luz dou uma encostadinha no verde pistache com o pincel sujo e vai fazer igual se fosse um blanche ó você passa e aí a gente vai fazer o movimento da folha você vai fazer esse movimento ó vai pra lá vem pra cá vai pra lá vem pra cá como se quisesse chegar no meio da onde é a folha e deixando aqui onde é mais gordinho onde é mais gordinho mais tinta e aí eu esfrego pra para as cores misturar pra elas ficarem bem misturadinhas ó e aqui é a mesma coisa ó formato da folha deixa marcado aonde tem aqui o risco né aparece bem quer clarear mais coloca um pouco mais de verde ou põe branco também aqui eu vou colocar mais porque eu quero mais claro aí a folha nos galinhos você pode ainda passar um pouquinho desse tom de verde mais claro no caule é só dar uma passadinha com o tom de verde e aí ó mais claro mais verde mais escuro eu nem vou passar o preto pensei em passar preto mas acho que eu não vou passar não aqui essa área ó a gente pode preencher até de verde aqui tá essa área aqui pra ficar melhor aí eu vou usar o verde vou usar o verde pântano pra preencher essa área vai com a moca em dedicação dependendo da situação você usa o pincel de contorno eu nem lavei o pincel deixei de aqui tá aqui a área só pra ficar mais mais fácil não ficar tão complicado também ó aí ó a folha já deu pra entender que tem a folha né tem os galhos independente vai fazer essa folha aqui mas primeiro a gente vai fazer o ferro o ferro de passar ele é cinzento então se você tiver tons de cinza você pode usar como eu não tenho cinza eu vou usar o preto e o branco e um pouquinho de marrom porque ele é meio é ferro né entendeu meio chumbo meio entendeu a cor dele é essa daí vou usar o preto aqui ó você vai contornar ele todinho com preto igual a gente fez com as flores você vai vir com preto com pincel e vai dar uma contornada aqui ó e você não precisa fazer aquele contorno super bem feito e vai contornar aqui e com cuidado pra você não borrar o que você já fez vou só contornar de preto aí eu mostro pra vocês contornei ele com preto bem suavezinho agora gente eu vou passar pra dar essa cor dele eu vou passar o marrom tô com preto no pincel sujo vou passar o marrom aqui ó aí eu tô me orientando mais ou menos por uma foto pra gente fazer mais ou menos a cor certa o marrom aqui em cima vou passar um pouco de marrom aqui também aqui também e aqui na frente e vou passar o marrom aqui ó aqui na divisão também passei o marrom vou pra azul celeste vou passar azul também é uma coisa meia doida mas vai ficar legal vou passar o azul não limpei o pincel vou passar o azul aqui embaixo vou passar um pouco de azul aqui em cima vou passar azul aqui também passar um pouco de azul aqui e aqui também pronto agora eu vou passar branco eu tô com o pincel sujo eu não limpei meu pincel tô com o pincel sujo e as tintas estão todas úmidas e eu vou passar o branco onde eu não passei a cor se você tiver se você tiver um cinza onyx ele serve tá bom pra fazer esse lugar aqui eu não tenho essas cores então eu uso o que eu tenho quando eu tenho várias cores eu uso as que eu tenho e aqui eu tô usando as que eu tenho eu não tenho cinza então eu vou fazer o cinza aqui e aí eu vou passar a tinta branca onde eu não passei tinta tá estranho mas vai ficar legal vocês vão gostar agora passei o branco eu vou dar aquela esfregada bacana pra uma cor interagir com a outra e vou acrescentar um pouco de preto no meu pincel deixa eu esfregar primeiro e eu vou puxando aqui do contorno que eu fiz e eu vou esfregando uma cor pra uma cor interagir na outra e vou esfregando aqui o pincel e aí eu vou no formato de desenho tá vendo aqui tá na horizontal aqui já é subida deixa eu esticar bem esse pano porque eu vou precisar esfregar e ele tem que ficar bem retinho que aí ele facilita né e aí eu esfrego pra as cores misturarem mas tem que ficar bem homogêneas uma cor misturar na outra não pra isso ficar num tom só mas é pra sair de uma cor e entrar na outra um degradê bem bacana aqui aqui com cuidado pra não borrar se você borrar aqui não tem problema vai passar verde mas aqui na flor não é interessante então com cuidado pronto agora a gente vai fazer umas fases novamente aí vou usar mais preto e mais branco vou no preto de novo vou dar uma reforçada onde é preto aqui é preto e aí eu vou esfregando em vez desse branco se você tiver cinza você pode usar o cinza tá se você tiver um tom de cinza claro viu Sofia você tem o tom de cinza claro e tem um tom de cinza escuro você pode usar aonde eu estou passando esse preto você pode usar o tom de cinza escuro e aonde eu estou passando o branco você passa o cinza claro que você tem aí tá vocês aí de casa também que está assistindo essa aula aí também pode fazer o mesmo processo se você tiver vários tons de cinza em vez de usar o preto e o branco vocês usam o cinza o cinza mais escuro e o mais claro pra parte e aí usa esse azul e esse marrom vai precisar tá só que aí em vez de usar o preto e branco você vai usar os tons de cinza mais escuro e mais claro e aí ele já vai dar o tom certo porque ele não é preto ele é cinza ele é cinza mas tem uns toques de cor aí um toque de meio azulado tem um acho que é o cinza onyx ele é meio azulado é cinza lunar que as minhas que os meus alunos têm e aí eu sei como é que é mais ou menos a cor aí eu lembro o nome da cor mas eu não tenho então eu não estou usando mas se você tiver dá pra você usar ó, passo com cuidado pra não borrar e aqui perto das pétalas vou passar um pouquinho mais de preto pra tirar essa marca esse contorno que ficou e aqui esse tom de azul e esse tom de marrom é as cores que são assim do ferro né pra dar o tom do ferro então vocês vão usar esse tom aqui mesmo não tem jeito marrom e azul vocês vão ter que usar tá pra ficar parecido vai ter que usar só os tons de cinza que você pode trocar em vez de usar preto e branco os tons de cinza e aí eu coloco aqui ó e aí eu coloco esfrego esfrego e agora eu vou fazer em volta da parte aqui ó aqui é preto vou passar preto e em volta eu vou passar a sujeira do pincel ficou uma tinta falhada tá vendo agora eu vou esfregar só um pouco mais e vou pro branco novamente agora eu vou pro branco aí se você tiver o tom de cinza mais claro você usa o cinza mais claro aqui ó em volta pincel sujo eu vou com o pincel de ladinho e faço a voltinha aqui ó e volta aqui desse escuro aqui tem uma linhazinha mais clara aí eu venho com o pincel ó de ladinho e faço esse movimento ó vou pincel de ladinho como se estivesse fazendo uma linhazinha aí agora eu vou fazer aqui a parte de cima também que é mais clara aí você usa o tom mais claro de cinza se você tiver dois tons tá coloco aqui esfrego aqui é mais clara um pouquinho aqui tem uma luzinha aqui tem um pouquinho de luz gente eu tô observando uma foto tá pra poder fazer aqui a luz e a sombra tô observando uma foto pra tentar fazer bem parecido com o que a gente tá vendo aqui o que a gente tá precisando aqui aí você vai fazendo vai olhando aí pra você fazer mais ou menos parecido tá vai talvez vai parando a aula aí pra você observar onde você vai passar a cor tá vai com calma aí tiver dúvidas pode me pode falar comigo nas redes sociais pra tirar as dúvidas tiver pintando esse aqui ai me perdi me ajuda eu te ajudo pode falar comigo que eu te ajudo tá bom não fica desesperado agora eu vou passar um pouquinho de luz aqui embaixo e aqui a gente faltou preencher aqui é cinza aí eu uso o pincel tá sujo só passar ele que aí já fica na cor certinha aqui eu posso passar um pouco aqui dentro aqui eu nem vou mexer porque tá escuro por causa do movimento de folha as flores né então aqui vai ficar nesse tom mesmo o que a gente pode fazer é talvez dar umas batidinhas aqui assim um pouquinho de batidinha aí você pode bater aí com o tom de cinza que você tem e aqui eu vou fazer uma linha a continuação dessa linha assim aqui umas batidinhas você vai fazer sumir esse negócio aqui só aqui nessa parte agora a gente vai fazer o cabo eu posso usar o pincel do jeito que ele tá aqui tá ele tá sujo eu vou passar no marrom não tem problema não tá com esse tom de cinza eu vou limpar tem bem pouquinho cinza não vai atrapalhar a cor não coloco aqui ó e vou fazer um contorno põe o pincel de ladinho e você consegue fazer o contorno aí vem aqui contornando bonitinho o ferro tá praticamente pronto pro lado de baixo eu esfrego um pouco mais de marrom agora pro lado de cima eu vou usar o amarelo pele vou passar o amarelo pele aqui e vou preencher e o pincel tá sujo e agora você vai fazer uma cor entrar na outra aí você vai dando uma esfregadinha com calma aí você vai esfregando com calma com cuidado pra não borrar e o movimento do desenho tá vendo que aqui tá de lado e aqui tá reto então o movimento do pincel muda conforme o movimento do desenho é de assim você faz no movimento aqui é assim você faz o movimento do desenho agora eu vou passar um pouquinho de branco vou passar o branco pro lado de cima aqui e aí eu faço o movimento do desenho quero passar mais eu vou deixar mais um pouco mais marcado pra cá ó ó viu fiz assim agora eu vou dar acabamento aí eu vou usar o pincel de contorno e vou passar o preto e depois eu vou usar o pincel pra esfumaçar o preto pra dar definições nas linhas aqui ó tá vendo aqui precisa ter definição a linha tá toda com falhas então você vai com o pincel de contorno onde você vê falhas você vai com o pincel de contorno com a cor mais ou menos que você tá usando pra você arrumar onde precisa eu tô vendo falhas aí eu vou passando aqui o pincel pra tirar essas falhas e aqui tem um furinho e eu já faço o furinho e aí eu vou definindo as linhas aqui ó você só faz isso e acabamento né você dá dá o acabamento usando o pincel de contorno aqui só se precisar se o senhor já tiver bem certinho nem precisa fazer isso é que o meu tá com falhas eu tô vendo as falhas e eu tô arrumando aí eu pego o pincel e dou só uma esfregada pra não ficar marcado aí eu puxo pra dentro só faz isso se você realmente precisar se não precisar você não precisa fazer isso tá o meu tá com falha no contorno aqui então eu tô fazendo isso porque eu tô vendo falha agora ficou mais retinho ó aqui tá torto tá vendo eu tô vendo que tá torto aí eu vou aí eu vou aí você pode usar o tom de cinza mais escuro se você tiver arrumando as falhas aí aí ficou muito escuro você pode vir mais claro vou colocar um pouquinho de branco e aí eu vou arrumando e foi terminando de dar acabamento aí você vai olhando pra ver onde precisa dar acabamento e a gente vai fazer a flor a folha pra acabar a folha pra acabar o desenho e fazer a sombra e aí finalizar agora eu vou ensinar a sombra agora eu vou ensinar a fazer a sombra né a gente vai fazer a sombra aqui e vou usar o preto quero que desencaiba tudo na folha você vai usar o preto e aí você vai fazer o seguinte com pincel com pouquíssima tinta e com auxílio do pano de limpeza você vai fazer a sombra você vai encostar o pincel no preto vai tirar o excesso no pano de limpeza e vai com amor e carinho e dedicação passar embaixo da onde você pintou com carinho e amor e dedicação pra não borrar pra não passar pra cima do desenho com pouquíssima tinta é só a sujeira do pincel e vai fazer o movimento em volta em volta das coisas que você pintou pro lado de baixo aqui ó o ferro de passar e aí você pode subir um pouquinho e ó jogando pra fora como um pincel tem pouquíssima tinta não vai não vai ser assim uma coisa assim vai borrar você vai ficar preocupado em volta de tudo ó você vai fazer isso pra ele não ficar leve e ouça falar que nem a minha a minha luna aí aqui ó a mesma coisa e aí eu vou passando e vou sujando o pano você tá vendo que vai ficar um tom bem clarinho você pode até usar o cinza se quiser não precisa nem ser o preto e também aqui na cor da sombra você pode usar a cor que você quiser não precisa ser exatamente essa cor que eu estou usando você pode fazer a sombra da cor que você quiser aqui você vê que eu parei aqui ó deixa eu pôr mais pra cá um pouquinho parei aqui e aqui eu vou fazer a sombra também ó você vai com a mão carinha de dedicação pincel sujo e vai preenchendo aqui de escuro e aí aqui você pode fazer da folha e aí você pode seguir mais ou menos tentando fazer o formato da folha aqui pra fazer a sombra ó pra dar a impressão que ela levantou ó dá a impressão que essa aqui é a sombra da folha que levantou né e aqui você pode fazer mais ou menos o movimento das pétalas ó tá vendo? aí você vai fazendo isso perto da flor deixa um pouco mais escuro é pouquinho a tinta é só a sujeira mesmo bate no pincel o pincel no pano de limpeza e vai lá perto da florzinha com cuidado pra não borrar e aí vai fazendo a sombra e aí vai fazendo a sombra dos objetos e aí e aí e aí E aí, eu vou fazendo esse movimento, fazer um sombreamento. Perto das flores, você pode deixar, insistir mais e passar novamente o preto pra ele escurecer um pouco mais. Bastante amor, gente. Amor, carinho, dedicação. Pular debaixo das pétalas, eu tô fazendo, insistindo de novo com o sombreamento. E seguindo o movimento do desenho. E agora é só assinar. Agora é só assinar. Não esqueça de assinar a sua obra de arte. E aí, vocês vão olhando aí os detalhes. Já pensou isso aqui pintado numa tela? Ia ficar lindo também, hein? Pra enfeitar uma sala. E aí, você pode pintar isso aqui numa tela, gente. O jeito que eu ensinei aqui, a luz e a sombra, ela tá permitida aí pra uma tela com certeza. Não precisamos ficar presos somente no tecido. A gente pode ir pra outros lugares, né? Quem sabe fazer na parede, direto. É só trocar as tintas. Só trocar as tintas, porque a técnica vai ser praticamente a mesma. Porque aqui, no Arte Certa, você aprende a fazer luz e sombra. Da forma correta. Tô tentando ensinar vocês, do jeito que vocês fiquem livres, pra pintar o que quiser. Não precisa ficar preso somente nos desenhos que tem aqui no Arte Certa. Pra você conseguir criar seu próprio desenho e você pintar, sabendo aonde você vai encaixar a luz e aonde você vai encaixar a sombra. E aí, ó, o nosso desenho ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu adorei. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Em Arte Certa